Estou iniciando aqui a inteligência artificial, porque eu estou a fim de tentar criar algumas capas de álbum. E eu tenho algumas ideias, vamos ver se a inteligência artificial vai entender o que eu quero fazer mais ou menos. Carregando ela aqui, aí vai aparecer um URL, é só o URL esse aqui, você copia. URL, dá um CTRL C, vem aqui para o navegador e inclusive deixa eu colocar o navegador do lado de cá, porque senão vocês não vão ver nada, né? E cola aqui, CTRL V, vai carregar o Stable de Fusion e vamos lá, tentar criar umas capas de álbum. Bem, eu estou com algumas ideias. Primeira é criar uma capa meio psicodélica. Eu quero unir a psicodelia dos anos 70, do rock dos anos 70, com posters de filmes dos anos 40 e 50. Vamos ver se eu consigo criar alguma coisa legal aqui com a inteligência artificial. Vamos ver o que eu consigo gerar. Psychedelic, eu acho que você escreveu, não é? Psychedelic. Ok, eu compito. Psychedelic. Psychedelic. Psychedelic, isso. Psychedelic. Squares. Psychedelic squares. Vamos ver o que que vai sair disso. Psychedelic squares. Seventies rock. Seventies rock. Colorful. Colorful. HD. HD. O que mais que eu posso colocar? É poster. Movie. Poster. Não, peraí. Calma aí. For. For this movie poster. For this movie poster. Realistic. Cara, que mais, hein? O que mais eu coloco? Hippie. Hippie. O que mais? Eu vou colocar hipster. Eu vou colocar hipster. Hipster. Ah, eu acho que assim tá bom. Vamos ver. Primeiro, vou colocar aqui pra gerar duas imagens. Não, três, vai. Gerar três. Aqui na seed vai ser aleatória mesmo. Escala CFG eu vou deixar sete mesmo, acho que tá bom. E aqui eu vou deixar vinte e cinco. Vamos ver. O que será que vai dar, hein? O que será que vai dar? Isso se carregar, né? Aí, tá carregando. Nossa, tá demorando. Por quê? Diminuiu o tempo aí. Poxa, vamos, vamos. Vamos. Um minutinho. Vamos. Faster. Mistura de espanhol com inglês. Vamos ver, tá quase. Vou arrumar essa luz aqui. Beleza. Opa. Era mais ou menos isso que eu tava em mente, cara. Mais ou menos isso. Era mais ou menos isso, tipo isso aqui, ó. Ó, vamos. Vamos pegar a seed. Copiar. Colar aqui. E vamos aumentar aqui pra trinta. Os sampling steps. E aqui eu vou deixar sete e meio, vamos ver. Gerar mais três. Com essa seed, vamos ver o que sai disso. Tá aparecendo sabe quem ali? Nessa imagem, velho. Tá me lembrando qualquer roqueiro dos anos setenta genérico. Meio hippie. Tá me lembrando o Jim Morrison. Agora fizeram o Kurt Cobain ali. Ó, esse bagulho aqui ficou da hora, vai. Não dá pra saber o que que é. Bem psicodélico. Ficou legal, vai. Ó. Ah, legal, vai. Esse aqui eu usaria como capa de álbum, hein? Ah, eu usaria total esse aí. Ficou legal, mano. Ficou legal. Vou salvar, mano. Salvar aqui. Ficou legal. Vamos gerar agora aleatório de novo. Aquela ali já tá salva. Voltar pra seed. Voltar isso aqui. Não, deixar trinta aqui. Sete e meio. Tá, vamos gerar. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Esse aqui tá bem doido, hein? Cara, uma espiral bem psicodélica. Olha. Cara, esse aqui tá parecendo a capa do Skunk. Daquele álbum do Skunk. Do primeiro álbum. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Skunk. Álbum. Ah, quer ver? Esse aqui, velho. Igualzinho, cara. Aqui, ó. Não, não, não. Cadê a imagem? Quero imagens. Quero imagens. Ah, para. Igualzinho. Olha. Vai dizer. Vai dizer que a inteligência artificial não gerou um negócio bem parecido. Vai dizer que não. Olha isso. Ah, cara. Que doideira, mano. Pô, gostei. Gostei, gostei. Vou salvar essa aqui também. Salvar. Essa aqui ficou bem brisa, né? Salvar também. Psicodérico. Essa aqui eu gostei também. Ficou legal. Eu não conheço tantos pintores e tal para poder colocar aqui, tipo, algum artista referência. Mas a referência é essa. É movie poster do dos anos 40. Vamos criar mais. Colocar aqui agora seis. Seis aqui. E aqui, oito. Vamos ver. O que será que sai disso? Obviamente vai ter um corte. Vocês nem vão estar vendo o que eu estou falando aqui. Porque eu vou ter, ó. Cortado do vídeo. Ó. Cara. Doideira, hein? É. Mano, olha esse aqui. Play 1. Esse aqui ficou legal, hein? Esse também. Eu vou tirar o Colorful. Não, mas se bem que tem que ser colorido, né? Tem que ser colorido. Pô, ficou bem legal, cara. Bacana.